Royal Come Mosca, meu filho, e Triumph Speed e Scrum 400 deixam a Super Meteor no chinelo. Venderam muito mais. É, americano, o mercado nunca esteve de brincadeira pra ninguém, né, cara? Mas o que sai nas melhores do ramo, principalmente na atualização da lista de emplacamentos de motos aí da Fena Brave, que sai todos os meses, é uma super venda, principalmente da Triumph Scrum, ou Scrambler, 400 cilindradas X, e também da Triumph Speed, um pouquinho menos, 400, que dão um baile de vendas na Super Meteor 650 da Royal Enfield. Embora essas motos sejam de estilos um tanto quanto diferentes, são as principais competidoras do mercado brasileiro na atualidade, principalmente nesse ano de 2024. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos trazer esses números aqui, porque eu acho que representa muito do que tem acontecido, principalmente com o atraso da Royal Enfield. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes, cara, eu quero pedir pra você, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, deixe seu likezão no vídeo, se inscreve no canal, postura esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente, deixa um comentário também, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal é relevante pra você e tem relevância dentro da plataforma. Americano, quer customizar sua moto, meu filho? É a nossa empresa, o nosso negócio, moto alto custo, dá uma olhadinha aí, guidões, seca-sovaco, sissibar, acessórios de uma maneira geral pra sua moto, com o melhor preço do mercado, tem produto à pronta entrega, é o melhor prazo, tudo em 10 vezes, sem juros, no cartão, e você ainda usa o cupom, por ser amigo aqui do canal, que é o Moto Diário, tudo junto, sem assento, e você tem 10% de desconto, não perde não, meu filho, porque você não vai achar um negócio desse, beleza? Bora pro vídeo. Olá, americano, vamos começar com a revista Motu aqui, Rafael Mioto, na data de ontem, hoje, são 5 do 9 de 2024, pra você que tá assistindo lá no futuro, e o Mioto fala o seguinte, com novas 400, a britânica Triumph salta em vendas no Brasil, com 7.721 unidades, no acúmulo até agosto, a empresa bateu o recorde de vendas anual. Interessante isso aí, né, cara, porque mostra o poder da moto de média pra baixa cilindrada, né, cara, a Triumph, que é uma empresa aí que sempre teve ali nas motos de cilindrada mais alta, com toda a linha ali da Bonneville, 900 cilindradas, 1.100 cilindradas, 1.200 cilindradas, né, 650 cilindradas, e agora começa em uma parceria com a Bajaj, né, que tem já de alguns anos nesse esquema de joint venture, e traça o Brasil essas motos que são um subproduto dessa parceria, né, tanto a Speed 400, que eu chamei de CG Zona lá no Festival de Interlagos, o Festival Interlagos, não é brincadeira, né, obviamente, mas também a Triumph Scrambler 400, que tem chamado muita atenção, tem chamado muita atenção, e aqui, pelo menos na lista da Fena Bravi, né, cara, Fena Bravi que traz aí todos os meses do ano os emplacamentos de moto, eles colocam a Scrambler 400 dentro das motos custo, a gente sabe que não é, mas pra termos comparativos aqui, você vê que ela já ocupa a terceira posição das motos mais vendidas, cara, vendeu 911 motos no mês de julho, 519 em agosto, totalizando aí 2.018 motos vendidas, é, meu amigo, não é brincadeira não, ficando atrás apenas da Meteor 350, que é uma moto que tá em outra categoria, numa plataforma totalmente diferente, e também atrás da famigerada Hunter 350, que também não tá na categoria das custos, mas é colocada aqui junto com essas motos, que vendeu, chegou na casa das 3.600 motos, mas é uma moto que custa mais barato também. Scramb 400X, uma moto que traz aí um motor monocilíndrico, né, de 400 cilindrados, o mesmo motor da Speed 400, e uma moto que custa quase 35 mil. Na realidade, se você olhar aqui no site da Triumph, você vai ver que ela custa exatamente 33.990, não é nem 35, 34 mil, com frete incluso, e certamente, embora esteja em outra categoria, ela concorre diretamente com a Super Meteor 650, né, e também com a Eliminator 450 da Kawasaki, que aparece aí na nona colocação na lista, lá na rabeira, mas custa mais de 40 mil também, né, então é difícil para o consumidor final. Mas o fato é que esse atraso da Royenfield, Royenfield comeu mosca, né, cara, porque lançou a Super Meteor, uma moto super esperada aqui no Brasil. Aí você não se programa adequadamente, traz 1.300 motos, e acho que 1.300 motos dentro de um país continental, meu filho, um país com 215, 220 milhões de pessoas, 1.300 motos talvez não signifique nada nesse universo inteiro, né, então, comeu mosca, né, tem gente que está esperando na fila até hoje, tem gente que está planejando aí esperar até o ano que vem, e ao mesmo tempo tem gente que está partindo para as motos Mad Max, tem gente que está partindo para motos de alto cilindrado de outras marcas, inclusive da Harley Davis, que comentei no vídeo de ontem, né, e é isso, cara, a Royenfield deu aquela comida de mosca, vai recuperar no ano que vem, tomara que traga um número considerável de Super Meteor para atender o mercado, para ter moto nas lojas, para ter moto de teste ride, para ter moto disponível a pronta entrega, para o cara acordar no sábado de manhã, pegar a família lá e sair pilotando a moto dele. Esse é um mercado interessante. Se não tiver isso aí, o que nós veremos é uma ascensão de outras marcas aí, embora em outro estilo, tá, mas parece que quem pega a Scrambler 400, principalmente, está gostando bastante da moto, né, com o que está encontrando com a moto aí. Royenfield comendo mosca, né, tem que se ligar, papai, colocar a moto no mercado. E você, o que você achou? Comenta aí para nós se você chegou até aqui, americano. Royal comeu mosca, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Uma semana abençoada para você, o restinho de semana, né, hoje é quinta-feira, então fica aí com Deus, meu filho, muita energia positiva para você, final de semana que está chegando aí, um abraço e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chapecó comigo, e agora, meu filho, vai lá para o Belém e Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Heinz, uma moto que está toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então, é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal, Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho, vamos dar aquele rolê. Estou te esperando lá, hein? Valeu!